Bom dia, caros alunos do EACI, espero que estejam todos bem de saúde. Estou aqui como coordenador do curso da Licenciatura em Engenharia de Automação, Controle e Instrumentação e como professor que com muito prazer vos acompanhou em algumas unidades curriculares deste curso. Em primeiro lugar, quero dar-vos os parabéns por terem concluído com mérito esta difícil etapa da vossa vida, que foi a realização do curso. Espero que este seja útil e que permita construir um novo caminho de grande sucesso em realização profissional. E parafraseando Einstein, não se esqueçam que o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Em segundo lugar, e muito mais importante, espero que sejam felizes, que concretizem os sonhos da vossa vida e que nunca deixem de lutar por aquilo que pretendem e em que acreditam. Até breve e sejam felizes. Legenda Adriana Zanotto